Eu saltei a janela e fui em cuecas para o campo das Amoreiras, para eu poder ir à bola. É pá, isto é tão verdade, tão verdade, como o Sr. Emílio Pá. Eu sou sócio número 5 do Sport Lisboa e Benfica. Tinha 12 anos, hoje tenho 96. Esta janela significa 75 anos do Sport Lisboa e Benfica. Benfica é uma coisa única no mundo. Nós é o clube da baliza às costas. Para o Emílio, com um grande abraço de amizade, Humberto Coelho. Ele deve ter angariado a assinatura de outros colegas que estão por aqui divertidos e é que me trouxe isto. Os campeões europeus. Está aqui o Eusébio. Eu era o pai branco. Entre nós, havia uma amizade muito grande. Cada noite tem fumania. É pá, mas a doença de Benfica foi uma coisa grande. Era uma dedicação. A doença é, ainda é. Eu não tenho vergonha de dizer. Se as lágrimas que eu tenho furado pelo Benfica, nas boas e nas más horas, se pudessem juntar, eu molhava uma grande dançada. Liga-nos o amor à camisola. Liga-nos. Liga-nos o futebol. Liga-nos. 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 Obrigado.